Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Tudo pronto para 90 minutos de emoções. A torcida já começa a ensaiar os gritos mais conhecidos, preparando este... A cabeçada! Que jogador você destacaria no jogo de hoje, Mauro? Esse é daqueles caras que parecem ter um neon em volta. O que ele fizesse na vida daria certo. Com a bola nos pés dentro da área e a partida esquerda, é o cara para desequilibrar. É uma rima, quer uma solução, quer uma seleção. É ele, Neymar. Acho que a defesa adversária concorda com você. Ele vai dar muita dor de cabeça. O Bruno Guimarães... Meteu ali pela esquerda. A falta está marcada. O Gabriel Magalhães... Abriu ali pela direita. Zico. Zico. Está conseguindo o avanço. Messi. Defendeu. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Marquinhos. Marquinhos. Recebeu em boa posição. Que moral, hein? Não deu chance. Abriu o jogo pela esquerda. Messi. Acertou o tempo de bola, hein? Bela entrada. O Bastoni. Estava bem colocado. Cortou a bola. Abriu pela esquerda. Som. Messi. Messi. mais um chute. Acertou na trave. Passou raspando a trave direita. Só pela cara dele já deu pra ver o resultado, né? Neymar. 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 A metida de bola pela direita. A metida de bola pela direita. Rafinha. Danilo. Danilo. Danilo cruza. Mandou a bola ali pela esquerda. Son. 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 Este é Messi. Son. Messi. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. pode até não ser um jogo dos mais espetaculares, mas ao menos está bem disputado. O empate em 0x0 é um resultado até certo ponto justo. As defesas estão trabalhando bem. Cabe aos ataques superarem essa barreira. Méritos da defesa que não tomou gol, deméritos do time que acabou não fazendo esse gol, mas jogaram bem. Tem todo um segundo tempo pela frente e às vezes tem isso, um 0x0 que merecia muito mais, merecia gols. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Opa, o segundo tempo já está orando. Começa o segundo tempo e até agora nada de gols. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Messi. Arriscou a batida. Caramba! Esta raspou a trave esquerda. Se tivesse calibrado um pouquinho mais tinha feito o gol, né? Essa tirou tinta da trave. A trave ainda é pintada, né? Guilherme Arana. Chegou junto, roubou a bola. Messi. Messi. Valeu a persistência e a disposição. Está aí um cara que ama o que faz. É o primeiro escanteio da partida. Deu o passe curto. Não jogou na área. E a bola chegou nele. Lá vem a bomba. Mais uma vez. E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. Agora é com Messi. Metida de bola ali para o companheiro. Que maravilha de jogada está acontecendo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutou. De linda metida de bola. Com o lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Mandou a bola direto para o ataque. Messi. Meteu ali pela direita. Messi. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. E eles ligaram o contra-ataque. Cross. Zico. Vai meter para o gol. A batida. A batida. Mandou para a rede. Gol. A bola estava pedindo para entrar. Ele foi lá e mandou para dentro. O cara tinha tanto espaço que dava para parar. Pensar, tomar café, analisar, dormir, acordar, escolher a jogada. E até mudar de ideia antes de chutar. Um gol de quem sabe se posicionar. Antoine Griezmann. E o time sai na frente. Um a zero. Eles martelaram, martelaram e enfim conseguiram passar a frente. A questão é saber se continua martelando ou se tira um pouquinho o pé do acelerador. Pula a bola. Pode dar certo. Vem a batida. Não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Milton, nada mais a acrescentar e comentar. Passe fora do prumo, hein? Essa era jogada para selar a vitória. Não dá para perder uma chance como essa. Salah. Recebe Messi. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus. Acionado o Richardson. Encostou o ombro com o ombro e tomou a bola. Messi. Salah. Mandou a bola para o outro lado. Passou muito. Tentou de cabeça. Boa defesa. Ele mandou bem para o gol. Aqui é só que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Agora é só a questão de deixar o cronômetro correr. Rafinha. Lá vem Neymar. Modric. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São três pontos. Griezmann. Foi escolhido o melhor jogador da partida. Muito merecido. Não fez um bom primeiro tempo, mas se superou no final e mereceu vencer por 1 a 0. E esse é um bom primeiro tempo.